Fala galera, bem-vindos ao canal Hard Store TV, eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer um unboxing desse mouse aqui, o Taipan da Razer. Esse aqui é a edição especial do Battlefield 4 e como vocês já devem saber, ele é um mouse bastante usado por jogadores profissionais, principalmente de FPS. Então vamos lá, começando então com os detalhes da embalagem, aqui nós temos o nome dele, Razer Taipan com efeito holográfico, logo após temos uma fotinho do mouse e aqui na parte de cima temos o logo tanto do Battlefield 4 quanto da Razer. Como já é comum nos mouses da Razer, a embalagem dele tem essa portinha aqui para que consiga enxergar o produto na parte de dentro e aqui nessa contra capa nós temos uma parabenização da Razer por ter adquirido este produto. Na lateral da embalagem nós temos aqui uma citação sobre os times que costumam usar esse mouse, os times patrocinados pela Razer, entre eles temos o Empire e o mouse Sports e aqui na parte de baixo temos mais algumas características dele listadas. Ele é um mouse ambidestro né pessoal, pode ser usado tanto por destros quanto por canhotos, ele possui um sensor de 8200 dpi com o sensor 4G né pessoal que é um sensor da Razer aí que ele vai ter no caso dois sensores, um a laser e um ótico e a Razer promete que esse sensor é voltado para se adaptar em qualquer tipo de superfície te trazendo uma melhor performance. Ele também tem 9 botões de resposta rápida, 1000 Hz de ultra pooling, tu pode configurar a sensibilidade dele on the fly né pessoal, tu não precisa nem minimizar o jogo, tu consegue diretamente no mouse mudar a quantidade de dpi que tu quer usar e ele também tem os skits ultra deslizantes de altíssima qualidade. Na parte de trás da embalagem nós temos as especificações técnicas aqui no cantinho e também uma foto dele mostrando aí os detalhes dele fisicamente, mas isso eu vou fazer melhor para vocês no unboxing. E por último, na última lateral dele nós temos aqui mais três características dele né, primeiramente falando um pouquinho mais sobre o sensor 4G dele de 8200 dpi, aqui embaixo temos a explicação dele né, da ergonometria para deixar ele ambidestro, que no caso ele é simétrico né pessoal, ele é igual dos dois lados, por isso ele pode ser usado tanto por destros quanto por canhotos, E também aqui por último nós temos um breve comentário sobre o Synapse 2.0, que é o programa da Razer aí que tu vai conseguir fazer as alterações do mouse, tanto de dpi quanto configurar macros e também mudar qualquer configuração dos botões e ele tem também total compatibilidade com o Synapse 2.0. Agora vamos para o unboxing, vamos abrir aqui a parte de cima da caixa, não tem mais nada aqui, começando aqui pelas cartilhas que vem aqui no suporte atrás, Vamos tirar aqui, primeiramente nós temos o guia de usuário né, para te tirar aí todas as dúvidas que tu tem sobre o produto e fazer o melhor uso dele possível. Depois nós temos aqui uma outra cartilha pequenininha, apenas mostrando os outros produtos que a Razer tem com edição especial do BF4 né, que é o teclado Black Widow Ultimate, o fone, o headset Black Shark e também o mousepad Destructor 2. Também temos os dois adesivinhos da Razer né, que costuma vir aí em todos os produtos da marca, às vezes muda de cor, mas sempre vem dois adesivinhos nos produtos da Razer. E por último temos aqui essa cartilha mostrando os produtos de edição especial do BF4 um pouco maior e atrás tem aqui uma parabenização da Razer, novamente por tu ter adquirido o produto, pedindo para seguir eles nas redes sociais e também fazer o registro no site da Razer do teu produto adquirido para obter aí total garantia dele. Agora vamos aqui para o mouse, deixa eu abrir aqui. Bom galera, aqui como vocês podem ver ele é um mouse comprido né pessoal, ele é um mouse grande, ele não é muito pequeno. Apesar de ser grande ele não é muito pesado, ele vai ter aí aproximadamente 95 gramas, o que é considerado um mouse leve. Aqui na parte da frente ele tem como se fosse em plastificado né, fica bem legal aqui com o logo do Battlefield e uma textura que remete ali à tela de início do jogo. Como eu já havia comentado anteriormente, ele é um mouse simétrico né, então os dois lados dele é igual, então tu vai tanto destro quanto canhoto pode usar ele perfeitamente. Nas laterais dele as duas são iguais né, possuem dois botões aqui e também uma fita antideslizante que é para te ter uma melhor firmeza dele na mão, que parece também como se fosse um trançado né. O outro lado como eu já havia dito também é igual. Na parte de cima do mouse nós temos os dois botões que tu vai poder fazer alteração na quantidade de DPI que tu quer utilizar e também o scroll de rolagem que vai ter aí uma borracha antiderrapante e também vai acender na cor laranja. O cabo dele galera, ele é eslivado né, e vai ter aí dois metros e dez e também o conector USB né, a ponta dele é banhada a ouro, o que vai te dar aí uma maior durabilidade. Na parte de baixo do mouse nós temos aqui os três skits dele que também são ultra deslizantes né, a Razer afirma e ele vai ter aqui embaixo o sensor 4G né, que é formado por dois sensores, um ótico e um laser que estão aqui né. Na parte da frente ele tem um design bem bacana né, e é isso aí galera. Bom pessoal, esse foi o unboxing do Razer Taipan edição especial do Battlefield 4. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seus comentários logo abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Valeu e até a próxima.